Vamos aqui com mais um vídeo, vou fazer agora uma placa de sítio, a cliente aqui queria ela bem rústica, com essas laterais aqui, como eu só tinha prancha que já foi cortado desse lado aqui, o que que eu vou fazer, peguei um pedaço da outra, que tinha, tirei, eu cortei na outra serra, tirei essa parte aqui, o que que eu vou fazer, eu vou aparelhar na planha, pra ela juntar, sem mostrar esse mendo, como aqui tá, meio empenado, o que 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 eu vou fazer, vou aparelhar, pra deixar nivelado as duas peças, vou usar cola, tá ali, a tight bond 3, vou fazer as letras em alto relevo, vou escavar esse aqui tudo, com o vídeo ai, então agora eu vou passar a planha aqui, mais nivelada aqui. E aí 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 atrás dos parafusos, que eu ia botar um parafuso daqui para cá, mas aí eu não achei, aí eu tinha que ir para a conquista, ou então para a barra, aí eu tomei com pressa de fazer, deixei quieto, o que que eu fiz? eu comprei uma barra arrostada, vou cortar uns pedacinhos aqui de 10, de 10 centímetros, e fazer a cava, e apertar, que nem eu faço com as mesas que eu faço, é, vai ser o jeito, aí eu já passei na plana aqui, já vi até onde eu vou puxar, vou botar mais ou menos no meio, do, da peça aqui, mais ou menos no meio, e vou botar 4 barras, vou botar uma na ponta, uma mais ou menos aqui assim, uma outra assim, e na outra ponta, aí vai ser a barra arroscada, com as, com as porcas e as arruelas, agora eu vou pausar o vídeo aqui, de eu cortar elas aqui, aí eu vou mostrar a marquinha também que eu adquiri agora, e já cortando ela, então aí pessoal, já marquei aqui, eu vou cortar 4, 4 pedacinhos desse aqui, dessa barra, de 10 centímetros, aí não vou usar a esmerilhadeira, é, é, porque ela tem que ela, tá, tá emprestada, que eu arrumei ali, um rapaz, faz um serviço, então, eu vou cortar com essa bichinha aqui, a serra se abre, é, fazendo a propaganda de graça, com a marca aí, a bateria, 18 volts, vou apertar bem aqui, a serra se abre, sem bagunça, sem zoada, e nem esquenta o metal, é, eu vou dar uma pausa aí, vou cortar mais, mais 3 desse aqui, e volto com vocês, na hora que estiver, fazendo o rasgo, pra poder encaixar esse bichinho aqui, pronto, volta aí pessoal, é, voltei aqui já, é, elas vai ficar mais ou menos assim, como vocês estão vendo aí, essa aqui, essa aqui, eu tenho que puxar ela mais um pouco, deixa eu só, é bom, como vocês verem como é que eu fiz isso aqui, eu não tenho, muito o que fazer aqui não, mas aqui, vou mostrar, mas, desculpando aí, é que é tudo caseiro mesmo, mas, essa é a intenção, vou escarar esse daqui de cima, vou fazer um, tipo uma, um dentezinho aqui, ó, nele aqui, pra mim cortar na serra, umas, umas tabinhas finas, umas tirinhas, umas ripazinhas, e colar, tampar o buraco, agora ver se eu consigo aqui fazer, e, Vai ser mais ou menos assim Esse dente aqui Agora eu vou fazer o furo com a broca posta Aqui Para ele fundar mais Para ele vir para aqui O parafuso Isso aqui eu vou deixar esse rebaixo aqui E aí eu vou, passo na serra Umas ripas Ou eu boto aqui e colo Acho que a galera aí já começou a entender Como é que é Aí ela vai ficar assim Ok? Então eu volto com vocês aí Depois que eu tiver feito tudo aqui Pronto aí pessoal Já fiz aqui o Acaba aqui Agora eu vou Fazer o furo aqui Para botar as barras Pronto pessoal Aqui Eu dei um grau na lâmina Agora eu vou Vou dar só um aparelhinho Para apertar Aqui eu vou dar só um aparelhinho E aí eu vou dar só um aparelhinho E aí eu vou dar só um aparelho Vou passar aqui Não é que tanto Depois eu vou dar milhão Vou dar mais baixo Aí eu faço o outro lado E lixo Depois que eu lixar Uma lixada com o menos Uma 36 Aí a gente vem para cá Para desenhar Vou tampar esses buraquinhos aqui E aí eu volto com vocês Na hora que eu for lixar E aí pessoal Já passei o outro lado Agora eu estou passando aqui Vou deixar ele no grauzinho aqui Aí eu vou passar Acertar ela aqui Para vir com a lixadeira Pronto pessoal Já Apanhei Agora vamos lixar Vou usar uma lixa De velcro 36 36 Já dei uma lixada brava aqui Vou lixar o outro lado E vamos desenhar aqui Para ver como vai ficar Eu vou limpar aqui Lixar o outro lado E desenhar Depois que eu desenhar Eu volto com vocês Mostrar como é que vai ficar E eu calvo no contupir E aí pessoal Aqui ó Já desenhei Vou Eu vou passar Essa fresa mais fina Aqui Contornando Para aí Eu passar para essa fresa aqui Deixa eu mostrar aqui Ela é um pouco mais grossa Já amolei Aí vocês estão vendo Brilhando aqui Pessoal Com máquina de corte Plainer Serra circular Tupia Sempre Sempre trabalha com elas Bem amoladinha Viu Porque essa bichinha aqui Já tem Mais de 300 que eu tenho ela Nunca deu defeito Aliás Nem sequer eu troquei o carro E sempre eu trabalho com ela Faço tudo com ela É Eu vi um pessoal reclamando delas Dessa marca Que é Stanley E não tenho o que reclamar Ela me atende bem Sabendo o tanto que ela aguenta É isso aí Sempre trabalhar com as fresas bem amoladinha Bem amoladinha E vai a máquina para a vida toda Vou botar ela aqui Para nós Fazer um Escote aqui Eu vou fazer os nomes Mais ou menos com Um centímetro De fundo Eu vou fazer os nomes mais ou menos com um centímetro de fundo Eu vou fazer os nomes mais ou menos com um centímetro de fundo Então é isso aí pessoal Eu vou fazer aqui O nome todo Para depois eu vim com essa aqui Para tirar esse aqui Ok Eu vou fazer isso aqui E volto Na hora que eu for escavar Então pessoal Eu acabei esquecendo de gravar Eu começando a fazer Eu já botei A Fresa mais larga Não sei se dá para ver Mas Já dá para ver Mais ou menos Como é que vai ficar Vai ficar aqui em alto relevo As letras O que é que eu vou fazer Vou continuar Cavando aqui Depois que eu terminar Vou fazer essa parte aqui Debaixo Então Espero que esteja gostando do vídeo Se inscreva no canal E deixe o like E compartilhe o vídeo Então vou dar uma palha Como é que eu estou fazendo Só para vocês terem mais ou menos Uma noção Como é que é Acho que quem já mexe com essas coisas Já está sabendo Como é que eu estou fazendo So So Se inscreva. 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 As minhas. evaluates. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. De maneira assim Tem que trabalhar com ela sempre amolada Então A placa foi essa aqui Vou fazer os dois furos aqui Pra botar as correntes É sítio Quatro irmãos Foi pra um cliente Ela queria bem rústica Então é isso aí Pessoal espero que tenham gostado do vídeo Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal e compartilha Pra ajudar e dar uma força no canal Então Valeu, fica com Deus Até o próximo vídeo